Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. O programa de hoje é dedicado a dois assuntos. Um é o senhor Mojica, diretor, ator, que faleceu, então encarnava o personagem. Um dos mais famosos é o Zé do Cachão. Para quem acompanha os filmes dele há muito tempo sabe que ele também fazia outros personagens, mas ficou muito famoso pelo Zé do Cachão. E o outro assunto que eu queria abordar é a coisa do Cid Gomes, que aí tem que ter um alívio cômico nisso tudo, porque, pelo amor de Deus, eu estou pensando em ir para o Ceará fazer curso para ser maluco, porque tem coisa que é impressionante mesmo, rapa. Então é o seguinte, sobre o Zé do Cachão, sobre o Mojica, eu fui o único cara que eu pedi para conhecer, quem acompanhou um pouco o meu trabalho aí no blog, eu tenho um blog ainda, viu, rapa? É o blog do Ferrez lá, então quem quiser ler algumas coisas sobre o blog, vai lá. E nesse blog, eu até já contei várias vezes, em vídeo também, que foi o único cara que eu pedi para conhecer. Eu chamei o Ivan Finotti, que é um jornalista, que é o cara que fez a primeira matéria minha na Folha de São Paulo. Falei, Ivan, você conhece o Zé do Cachão, o Mojica, eu queria conhecer ele. Eu sou muito fã do trabalho dele, tenho vários filmes dele, né? E é um cara que eu admiro, tenho os quadrinhos também, com o Luquete, né? Para quem não sabe, o Luquete escreveu os roteiros para poder fazer o quadrinho com o Zé do Cachão. Então, eu falei, puta, eu tenho uma vontade de conhecer ele. Ele falou, não, porra, vai ser da hora, dá para fazer o link, sim. E quando ele falou de mim para o Mojica, o Mojica falou, não, manda ele vir aqui. E eu fui no centro da cidade conhecer ele, né? Levei até um amigo meu, o Maurício, e foi brilhante, assim. Eu pude entrar na rotina dele ali, vir atendendo as pessoas que queriam ser atores, né? Porque ele tinha essa escola de atores aí. Ele me mostrou os filmes dele, estava tudo numa sala, assim, né? Os originais, os filmes, os rolos. Eu ainda falei, cara, isso aqui podia ser colocado no acrílico e tal. Que nem a coleção minha do Arquivo X tem as coisas do acrílico, né? Os filmes, os fotogramas originais ali. E ele falou assim, ah, meu, no Brasil ninguém liga, no Brasil é muito difícil e tal. Então ninguém dá valor para isso. E a gente acabou dando rolê, depois fomos beber, fomos pumbar, beber sangue de vampiro. Que ele gostava de beber, né? Depois desse encontro, que foi maravilhoso, que eu pude conversar com ele sobre direção, sobre filmes e tudo. A gente foi, eu encontrei ele na loja do Digibila, da 24 de Maio, né? O cara dos quadrinhos. Fez um lançamento e o Zé do Castanho estava lá autografando. E como sempre aquela fila mirradinha e tal, eu falei, puta, não é possível que ele já chegou aqui. Ele estava lá já autografando, eu pude ficar alguns momentos lá com ele também. A gente conversou de novo, né? Tirei uma foto bacana com ele. Comprei o álbum do lançamento, o álbum em quadrinhos que ele estava lançando, né? O relançamento do quadrinho. E depois eu fui encontrar com ele na festa da Darkside, da editora Darkside. Que fez uma grande festa. Tinha Jason, tinha todos os personagens americanos por um lado e por outro lá. E aí chegou o Zé do Caixão, né? Seja o Mujica vestido de Zé do Caixão, né? E com a filha dele ainda, a Vamp e tal. Com o rapaz, eu acho que era o marido da filha dele, que estava com a camisa do Coffin Joy. Que é o personagem que lá fora chama ele de Coffin Joy, né? Então, ele é bem conhecido lá fora como Coffin Joy. E aí eu pude ficar ali também um tempinho. Não tive coragem de pedir uma foto, nada. Porque ele já estava debilitado, já estava mais velhinho, né? Então, você não vai incomodar o cara. Mas, fiquei perto lá. Encontrei outros escritores. A gente acabou conversando sobre terror, sobre cinema. Foi uma festa muito boa da Darkside. Uma festa inesquecível. Dessa editora de terror aí, que sempre dá espaço. E a biografia do Zé foi relançada, né? Do Somogica foi relançada. E abordaram, claro, o personagem do Zé do Caixão e tal. Então, essa foi a proximidade que eu tive com ele. Aí eu gosto de contar um pouco disso. Porque, dificilmente a gente tem vontade de conhecer uma pessoa, né? Tem vontade de sair da nossa rotina, da nossa bolha. Mas o Zé do Caixão foi uma... Esse cineasta brilhante, esse personagem brilhante. Foi um ano que eu tive vontade de conhecer. E quando a gente estava no bar, uma curiosidade é que as pessoas falavam É o Zé do Caixão. Ele falava, não, eu sou o Mojica. Eu não estou de Zé do Caixão hoje. Entendeu? Então, ele tentava explicar ainda. Apesar de tudo, de toda a mídia, né? De tudo que ele sempre ia como personagem. Ele tentava explicar que era um personagem, que ele era um diretor. Coisa que as pessoas, muitas vezes, falavam Não, mas é o Zé do Caixão. Vamos tirar uma foto aqui, Zé do Caixão. Então, ele também me apresentou, nesse dia, amigos dele. Que fizeram a parte dos filmes também. Então, eu pude conhecer um elenco aí fantástico. Quero agradecer o carinho dele naquele dia. Quem conheceu ele sabe do amor que ele tem pelo cinema. Do amor que ele tinha pelas pessoas, né? E o ser humano fantástico por trás do personagem. Eu acho que é isso, muitas vezes, que a gente se decepciona. E, nesse caso, eu não me decepcionei. Beleza? Então, Ivan Finotti, brigadão por esse momento. A todo o pessoal que estava lá, junto com ele ali, na parte do teatro. Do curso de atores ali. Muito obrigado. É um momento inesquecível. Beleza? Então, parta em paz, mano. Beleza? Vai tumultuar o teu lugar agora, hein? Mojica é foda. E vocês que não conhecem a obra do Mojica, vão atrás. Vão conhecer. Nunca é tarde pra você poder conhecer, né? Pra quem... Lá no meu... Direto eu tenho um quadro ali no meu escritório. Nascer o povo. Na Comic Zone lá. Que tem o Zé do Cachão atrás, um dos filmes patrocinados pela Sabesp. E aí o pessoal fica, esse filme aí, esse filme aí, o pessoal vai conhecer. Busca a obra do cara, né? Não só porque ele faleceu, infelizmente, que o brasileiro também tem muita essa coisa de Ah, não, eu vou dar importância. Mas, principalmente porque é uma obra muito rica, né? É uma obra muito interessante. Feita sem recursos, como tudo que é feito aqui no Brasil. E com a criatividade, uma inventabilidade impressionante. E vá procurar a biografia dele, que vale a pena, tá bom? Vocês vão se divertir muito e vão ver uma história de superação fantástica ali na biografia dele. Agora, sobre o Cid Gomes, cara. Eu vou falar pra você, mano. Você liga a notícia no Brasil de manhã, né? Eu não assisto televisão normal, mas eu vou no YouTube. E aí eu vi lá, Cid Gomes com trator, Cid Gomes baleado. Falei, mas o que é isso aqui, cara? E aí, quando eu fui pegar ali pra assistir, a imagem impressionante, mano. Porra, aquilo ali é impressionante, mano. A greve da polícia, a polícia ali na área militar. Todo mundo mascarado, né? E aí o Cid Gomes pega um trator. Primeiro ele dá uma ordem que os caras têm cinco minutos pra sair. E depois ele pega um trator, tá ligado? E aí com esse trator ele avança na cerca ali pra tirar os caras. Ele avançou na cerca. Eu não sei, cara, que... Eu acho que o Cid esqueceu que ele tá no Ceará. Mas não é só ele que é cearense, tá ligado? E desculpa fazer chacota, velho, mas eu vou fazer o quê, mano? O cara é maluco. Aqui a gente leva uma abordagem, a gente torce pra poder sair sem tomar um aperto, sem tomar algum empurrão, nada. No mínimo, né? No mínimo, né? E o cara avança com um trator pra cima de policiais em greve, mascarados, tá ligado? Mano, não tem o que falar, velho. Tem que levar pro lado cômico. Se o Ceará não tivesse vivendo esse caos que ele tá vivendo, né? Muitas vezes a gente sabe que esse caos plantado, né? É um caos plantado pra poder desestabilizar muita coisa que tá aí politicamente em jogo, né? A gente tem que levar um pouco pelo lado cômico, porque senão, de verdade, a gente não sobrevive, cara. Agora, assim, o povo do Ceará é um povo muito batalhador. É um povo que tá tentando, né, mano? A todo momento sobreviver a tudo. A violência, a escassez de emprego, né, mano? A tudo que precisa de estrutura. Quem foi no Ceará sabe como é bonito, como tem potencial, como é grande, né, mano? Eu gosto muito de Aquiraz, né? Então, foi a primeira capital, né, do Ceará. Eu fui pra lá, foi uma experiência fantástica. Mas você também vê ali a facilidade pras pessoas da Itália chegar, a facilidade pras pessoas da Espanha. Não que não tenha que ter, gente, mas é como que ano após ano a gente reproduz essa coisa de ser a colônia, né, a gente é a eterna colônia, né? Então, chega um português lá, ele monta um comércio, ele tem mais facilidade, né? E o brasileiro fica ali servindo o português, fica ali recebendo ordens, né, mano? Então, um abraço aí pro povo do Ceará e vocês vão passar por cima de tudo isso. Vai dar certo. Entendeu? Agora, a gente também tem que entender que o político, ele perdeu muito respeito durante esses anos todos, né? Ele foi muito desgastado a imagem dele. E o CID foi se portar como um político que todo mundo respeitaria, ainda mais numa base militar, numa área de, sabe, de proteção militar. Eu acho coisa de verdade, de cara fora da realidade, mano. A realidade é um, ô negão. Você tá vivendo outra realidade. Aquilo ali não é... O resultado, ainda você deu sorte, né, dos caras atirarem na clavícula e tal. Perfurou o pulmão, infelizmente. Mas você deu sorte de estar no hospital, tá tranquilão. Agora, podia ter acontecido uma tragédia bem pior, né? E não é assim, gente, que se resolve a questão, mano. O cara tá aí, a Miriana. Vamos resolver a questão da forma que volte para a população a tranquilidade. Não, né, mano, fazendo o bicho pegar. Não fazendo o caos reinar. Beleza?